Música Ai, ai, ô, chum Ai, ai, ô, chum Uro-mi-má, uro-mi-mai-ó Uro-mi-mai-ó E abatou a iê-yê-u Uro-mi-má Uro-mi-mai-ó Uro-mi-mai-ó E abatou a iê-yê-u Ai, ai, ô, chum Ai, ai, ô, chum Uro-mi-má Uro-mi-mai-ó Uro-mi-mai-ó E abatou a iê-yê-u Uro-mi-má Uro-mi-mai-ó Uro-mi-mai-ó E abatou a iê-yê-u Ai, ai, ô, chum Ai, ai, ô, chum E abatou a iê-yê-yê-u Uro-mi-mai-ó 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 E abatou a iê-yê-u Uro-mi-mai-ó 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 Eu adoro a Deus